Alô, alô torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras. Eu vou falar ainda a respeito de Flamengo e Emelec. Em primeiro lugar, aquela entrada no Diego foi criminosa e o juiz não deu nem cartão amarelo. Só para ficar registrado. Eu não sei se fosse no Maracanã, se esse rapaz chamado Arroio teria entrado daquela forma que infelizmente quebrou a perna do Diego. Deixando de lado as minhas críticas ao jogador, jamais eu torceria como nenhum rubro-negro torceu para que acontecesse aquela fatalidade. Eu espero que ele se recupere bem, ele já fez a cirurgia, felizmente foi de acordo com o resultado que os médicos esperavam. O doutor Tanuri até soltou um vídeo, um áudio, perdão, um áudio sobre isso. E a previsão é que ele retorne em torno de cinco meses. Boa sorte, boa recuperação para o Diego Ribas. O Vitinho também sofreu uma cirurgia, se submeteu a uma cirurgia, vai ficar três meses fora. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro não têm muita previsão. Pode ser que um deles jogue quarta-feira. A gente tem que acreditar, tem milagre nessa altura. Em cima dessas contusões, eu vou dizer o time que eu escalaria para enfrentarmos o Emelec. Eu sei que domingo tem Flamengo e Corinthians, mas o jogo do ano para nós chama-se Flamengo e Emelec, quarta-feira no Maracanã. Maracanã lotado, com certeza, sempre assim. A gente só espera que os jogadores respondam ao que a torcida faz. E antes de falar da escalação, dizer que eu gostaria que a base do Flamengo fosse exemplo, espelho para os profissionais. Nós jogamos ontem contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Se nós vencêssemos, nós assumiríamos a liderança. O Flamengo começou perdendo de 1 a 0. Virou 2 a 1, vencemos. Depois eu vou falar sobre esse jogo. Os jogadores não se entregam. Seja sub-15, sub-17, sub-20, sub-18, sub-16. A base, ela tem um respeito pelo Flamengo, ela vai em todas as divididas, ela dá a vida pela vitória do Flamengo, pelos títulos. É esse comprometimento que, infelizmente, eu não vejo nos profissionais. E por isso, eu defendo tanto a base e defendo mais espaço para a base nos profissionais. Tem muito medalhão, ganhando muito e jogando pouco. Essa é a grande realidade. E a gente não pode tapar o sol com a peneira. Como eu digo, eu não tenho jogador de estimação, não tenho treinador de estimação, não tenho dirigente de estimação. Eu tenho Flamengo. Eu tenho a torcida. Eu tenho a camisa. Meu respeito é a instituição Clube de Regatas do Flamengo. E não é Clube de Regatas do Flamengo, como muitos dizem aí, da imprensa que nem sabem, nem sabem o nome oficial do Flamengo. Mas vamos lá, nação. Eu gostaria muito que os jogadores tivessem o mesmo tesão de vencer e de conquistar títulos que os garotos têm. É isso. O meu recado aos profissionais é esse. Então vamos lá. O meu time. Meu time. Eu vou passar e depois vou querer saber a opinião de vocês e qual seria o time de vocês. Se vocês concordam com o que está dentro da minha cabeça, se eu fosse o treinador do Flamengo, ou se vocês têm outras opiniões diferentes. Eu entraria com o César no gol, Rafinha na lateral direita, Rodrigo Caio como central, ao lado dele, Pablo Maria na lateral esquerda, Trauco. Meio de campo, Cuejar, Arão, por falta de opção, por falta de opção. Poderia até pensar no Pires da Mota. Mas como o Arão é alto, de repente faz um gol lá no escanteio, numa bola cruzada, enfim. Então seria Cuejar, Arão e o Gerson. Mais à frente eu colocaria o Reinier. Reinier. E no ataque, o Bruno Henrique e o Gabigol. O ataque não tem problema nenhum. Felizmente o Bruno Henrique, mesmo voltando de lesão, ainda não se recuperou totalmente. Talvez da lesão, porque o futebol dele ainda não é aquele mesmo antes dele se contundir. E o Gabigol, que nos dá alegria, que decide jogos para nós. Claro que ele não vai fazer isso sempre, mas ele tem sido de fundamental importância para o Flamengo. Então vou falar, porque o Reinier, eu não tenho medo de colocar jogador da base no profissional. Tenho medo é de botar Pará, Rodinei, Reinier. Essas coisas, esses jogadores, eu tenho medo. Agora, colocar garoto da base, não, não. Eles não vão tremer. Porque a pressão vem lá de trás, desde cedo. Não pensa que o sub-15 do Flamengo não tem pressão. Tem sim. Tem cobranças pesadas, sim. Há pouca torcida que, infelizmente, a gente não tem condições, a torcida não tem condições de comparecer a todos os jogos da base. Os poucos que vão, cobram. Cobram. E os jogadores, principalmente os jogadores, se cobram. São unidos, respeitam a camisa do Flamengo, se dedicam, cantam o hino do Flamengo, cantam as músicas da torcida do Flamengo. E o que me emociona é que eu acompanho no Twitter, quando o Flamengo está jogando, os jogadores da base mandam recados. Vamos lá, Mengão. Vamos ver a isso. Quando terminou o jogo, que a gente teve um péssimo resultado, os jogadores da base, como o Everton, como o Lázaro, como o Vitor Gabriel, como outros jogadores, Rodrigo Muniz, o goleiro Hugo Sousa, eles tudo incentivando, nós vamos ganhar na quarta-feira por 3x0, por 4x0. Eles são torcedores do Flamengo, que representam a torcida dentro de campo. Era isso que eu gostaria de ter no time profissional do Flamengo. Essa é a minha veemência, sim. Sim, porque nós gastamos, investimos em torno de 200 milhões de reais, e merecemos retorno desses jogadores. Merecemos respeito. Que vocês me perdoem, mas eu não digeri ainda nem a desclassificação para a Copa do Brasil, nem o resultado lá em Guayaquil. Não digeri. Agora, se vocês me perguntarem qual é a minha opinião sobre o jogo de quarta-feira, para mim dá 4x0 o Flamengo. Eu acho que o Flamengo se classifica e dá 4 ou dá 5. Nós vamos dar uma goleada, sim, para calar essa imprensa que não gosta do Flamengo, para calar esses secadores, o arco-íris, esses antes rubro-negros que nós temos, porque nós somos todos menos algum, como dizem os rubro-negros. E eu sou rubro-negros e digo também. Então, vamos calar todo mundo. Eu sou otimista. Agora, eu não posso deixar de colocar as observações que eu entendo nos momentos que eu penso que é o momento certo. A gente não pode ser passivo. Errou, a gente vai cobrar, a gente vai criticar. Evidentemente que sem nenhuma violência. Mas nós temos que cobrar, sim. E parar com esse negócio de dizer que torcida do Flamengo é violenta. Não é não. Não é não. A torcida cobrou, por exemplo, lá no hotel, chegou até a fazer carinho nos jogadores do Flamengo. Eu não faria carinho nenhum. Também não ia peitar ninguém, nem ia fazer nada. Eu ia cobrar na palavra. Está faltando muita coisa dentro do Flamengo. Agora, passar e botar a mão no ombro do Rodinei, não. Foi isso que a gente viu. Aí vem a imprensa dizer que a torcida do Flamengo é violenta. Ela não foi violenta. Ela cobrou. E cobrou até de uma maneira que eu não cobraria, não. De uma maneira... Entendeu? Não tem ninguém nele também, não. Chega e fala assim, olha, nós exigimos a vitória. Respeito. Copa do Brasil nós já perdemos. Agora, a Copa Libertadores da América é obrigação do Flamengo, sim. Então nós vamos ganhar. Tenho certeza absoluta disso. Bom, como eu estava dizendo, eu não tenho medo de botar garotos, eu não tenho medo de botar base para jogar no profissional. E mais, eu espero que daqui a uns 3, 4 anos, ou até menos, a gente tenha pelo menos 5 jogadores da base nos profissionais. Porque os nossos maiores times, nós tínhamos, por exemplo, em 81, 7 jogadores, crias do Flamengo. Quando a gente dizia, craques o Flamengo faz em casa. E continua fazendo. Nós temos aí vários deles. E outra coisa, o primeiro reserva para o ataque do Flamengo, primeiro centroavante, para mim, seria o Vitor Gabriel. É um jogador importante, é um jogador que decide, é um jogador de área. Não vai exigir dele que ele vá dar passe de letra, que eu já vi até ele fazer um cruzamento de letra sensacional contra o Vasco lá em São Januário. Mas a missão dele, a obrigação dele, a obrigação no caso, entre aspas, é botar a bola dentro da rede adversária. Isso daí ele faz. Ano passado ele foi nosso artilheiro com 26 gols. O Lincoln teve várias oportunidades. Não deu? Paciência. Então bota lá, dá chance para o Vitor Gabriel. Dá chance. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, nação. Bom, 11 minutos. Já falei muito sobre os profissionais. O que vai acontecer? Vitor Gabriel. Vitor Gabriel. Obrigado.